Eu estou aqui agora com o Flávio Martins, da nacionalidade portuguesa assessoria, a gente se encontrou no meio aqui, foi apresentado por um amigo em comum e eu descobri que vocês trazem um monte de brasileiro para Portugal, quase não tem brasileiro de Portugal, enfim, agora está uma onda muito bacana e eu acho que essa conexão de negócio está fazendo muito sentido entre Brasil e Portugal e é um povo que se dá para o Brasil, que se dá muito bem, tem uma conexão fraterna. Eu queria saber como é esse trabalho de vocês, como vocês ajudam os brasileiros a virem para cá? Exato, primeiro prazer estar falando contigo Flávio, a gente assessora os brasileiros que pretendem residir aqui em Portugal, então a gente assessora em todo o processo de visto, nacionalidade, então faz todas as etapas do processo de quem pretende residir em Portugal ou adquirir a dupla nacionalidade. Quem tem a cidadania hereditária, não sei se é assim que fala, quem tem o pai, avô, português, é o processo mais fácil, né? Isso, a nacionalidade é para quem tem a descendência portuguesa e já um visto é para quem pretende residir em Portugal e não tem uma descendência, né? Então aí precisa ver qual visto é mais indicado para essa pessoa. E aí tem vários tipos aí, de estudante, de trabalho, como são essas categorias? De rendimentos, empreendedores, né? São cinco tipos de vistos principais, né? Eles lançaram agora um visto para o nosso público ali de tecnologia e digital, que chama Tech Visa, é isso? É, tem o Tech Visa e o Startup Visa, né? A gente ainda não está fazendo esse visto específico, né? Mas a gente também pode assessorar esses clientes também. Muito bom. Queria que você deixasse aqui o site, o canal aí para falar com vocês, para os interessados que estão assistindo a gente aqui, quiser vir para Portugal, onde procura vocês? www.nacionalidadeportuguesa.com.br. Esse é o site. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Ah, a gente falou dos números ali, só uma última pergunta. Quantos vistos e nacionalidades vocês fazem aí por dia ou por mês? São cerca de 100 mil pessoas que acessam o nosso site, né? Por mês. Estão com uma média de 10 vistos por mês e de processos de 40 nacionalidades por mês, uma média. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por esse tempo aqui na entrevista. Valeu. Obrigado. Voltamos depois com mais vídeos. Abraço. Abraço.